Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto Eu vou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto nunca mais Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus eu guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto nunca mais Deixarei os pais amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais amigos Atrás não volto nunca mais Atrás não volto nunca mais